O Conselho de Unidade de Saúde do Distrito de Santo Amaro de Minas realizou reunião ordinária na noite desta quinta-feira. O presidente do COUS, José Rodrigues Garcia, fala sobre a pauta que ficou decidida nesta reunião. A gente vem esse tempo todo lutando para a melhoria do nosso ECF Santo Amaro. A gente sabe que nós estamos passando por um momento muito difícil na questão do atendimento médico. E precisamos até rever essa situação quanto mais rápido possível, porque o povo depende disso. Há uma reivindicação aqui, uma necessidade de médico na UBS. Com certeza. Não só aqui em Mãe Maçu, em Santo Amaro, mas também em Mãe Maçu, também nós estamos com problemas sérios de médico. Então precisa ser revisto isso de uma maneira. Ontem eu estive na reunião lá em Mãe Maçu, eu falei com a nossa secretária sobre os problemas, dizeram que não tem nenhuma solução ainda, por enquanto, está esperando aparecer. E a gente está lutando para que isso aconteça. Conversamos com a secretária municipal de saúde, Ana Lígia de Assis Garcia, que fala sobre essa reivindicação feita pela população do distrito de Santo Amaro de Minas, quanto ao atendimento médico no local. Ana Lígia, a secretária municipal de saúde tem conhecimento dessa reivindicação feita pelos moradores? Sim, nós temos conhecimento dessa reivindicação, não é só da população de Santo Amaro, nós temos outras unidades também que não têm médico. O programa Estratégia de Saúde da Família, há necessidade do médico oito horas nas suas instalações. Isso, na nossa realidade, está sendo um dificultador. Nós estamos com muitos municípios, não só o Manhoaçu, mas em toda a região, do profissional médico que queira estar trabalhando com a gente na Estratégia de Saúde da Família. Porque o projeto tem a ideia de trabalhar desde o nascer até o envelhecer. Então, ele tem que estar o tempo inteiro integrado na sua comunidade, conversando, participando mesmo do dia a dia da saúde da sua população. E nós estamos com dificuldade desse profissional. Então, assim, você que é médico, você que está saindo da faculdade, você que queira fazer um trabalho dignificante e bem próximo à população, venha trabalhar conosco. Nós temos a possibilidade de estar contratando de imediato. Ana Lígia, e esta dificuldade de se encontrar o médico para a Unidade Básica de Saúde, no momento atual, está acontecendo somente em Santo Amaro ou em outras partes do município também? Não, nós temos outras unidades que não têm. E como nós estamos conseguindo fazer isso? Com recursos do município, porque o programa Saúde da Família, como é conhecido, a Estratégia de Saúde da Família, é um programa financiado pelo governo federal. Então, nós só podemos fazer a remuneração do programa quando tem um médico oito horas de cargo horário. Como nós não estamos conseguindo esse profissional para essa cargo horário, o município de Manhoaçu, através da prefeita imaculada, nos autorizou a contratar por hora. Então, nós estamos suprindo alguns lugares com horas médicas. Não o que nós gostaríamos, que é o projeto do programa, mas não que tenha essa dificuldade do atendimento imediato. Outra forma também que nós temos é a UAI, é a Unidade de Apoio Intermediário. Ela vem com a finalidade, o objetivo dela é dar esse suporte à atenção primária. Então, se não tem um médico, se há necessidade do atendimento médico, é encaminhado para a UAI. Mas temos que considerar também que a Estratégia de Saúde da Família é um conjunto de profissionais. O médico é uma pessoa muito importante na equipe, ele faz parte disso. Mas nós temos o enfermeiro, nós temos o auxiliar, nós temos o suporte, que é o farmacêutico, o assistente social, o psicólogo, tudo isso faz parte da atenção. Então, o que a Estratégia de Saúde faz? Ela acompanha você para não adoecer. Então, você não pode procurar o posto só quando você adoece. Você tem que participar de toda a programação, de todos os grupos, de todas as chamadas que há na unidade. Não estou falando que o médico não é importante, não. Ele é importante, mas ele é uma parte da equipe. Então, não existe Estratégia de Saúde da Família sem um desses profissionais. Então, o enfermeiro também, o médico, o assistente administrativo, o agente comunitário, são pessoas muito importantes para que existam. Qualquer um fica faltoso, mas a gente tenta suprir de alguma forma. Então, procure a unidade, mesmo que não tenha médico, vai ser encaminhado para uma unidade mais próxima ou mesmo para o AI, onde você também vai ter o seu atendimento.